Eu te vejo em tudo, Deus Perfeita é tua criação E quando me sinto cansada Me leva em teu colo Me toma em tuas mãos No alto de uma montanha Tua graça vem me inundar Te vejo em cada folhinha Na brisa, no vento que está a soprar E quando minhas forças acabam Um abraço me tira do chão Me leva ao topo mais alto No embalo das notas de uma canção Deixa a chuva descer Deixa a chuva molhar A nuvem nós já avistamos E com teu amor venha nos inundar Deixa a chuva descer Deixa a chuva molhar Se a graça é um oceano Nos leva mais fundo E quando nos faz mergulhar Eu te vejo em tudo, Deus Perfeita é tua criação E quando me sinto cansada Me leva em teu colo Me toma em tuas mãos No alto de uma montanha Tua graça vem me inundar Te vejo em cada folhinha Na brisa, no vento que está a soprar E quando minhas forças acabam Um abraço me tira do chão Me leva ao topo mais alto No embalo das notas de uma canção Deixa a chuva descer Deixa a chuva molhar A nuvem nós já avistamos E com teu amor venha nos inundar Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Se a graça é um oceano Nos leva mais fundo Nos faz mergulhar Deixa a chuva descer Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Se a graça é um oceano Nos leva mais fundo, nos faz mergulhar